O que é? Isso é sério? Você deve saber do caos, filho. Se quisermos manter a paz, temos que mostrar que levamos a lei e a ordem muito a sério. Tudo bem. Pela dúvida. É. Pela dúvida. Pela dúvida. O que significa estrelas roçadas? Estão caindo em fileiras. O que você disse? Estrelas roçadas estão caindo em fileiras. Significa alguma coisa para você. Há muito tempo que não. Estrelas roçadas. Estrelas roçadas. Então, se a Giulia está no comando...